Opa, opa, meus amigos! A nossa querida Capcom aí em seu Twitter, hoje, dada da gravação desse vídeo, fez uma postagem lá anunciando o seu próximo evento que vai acontecer na semana que vem aí para apresentar pra nós o seu novo personagem e último desta temporada do Street Fighter V, que é o nosso querido Luke. Então, no vídeo de hoje aqui, pessoal, eu vou passar pra vocês aí a data, o horário certinho que esse evento vai acontecer e também levantar aqui expectativas de coisas que podem rolar nesse evento aí, além do Luke, entendeu? Que eu até vi algumas pessoas comentando lá no tweet da Capcom. Saudações, Delisa, eu sou o Caio Nobre. Vamos lá para mais um vídeo de Street Fighter V, galera, aqui nesse canal delicioso. Já fizemos alguns aqui, cobrindo a Akira, cobrindo o Ouro também. Tem vídeos de história desses dois personagens aqui no canal pra vocês darem uma olhadinha lá. E já aproveitem também poder deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E não esqueçam da promoção especial do mês de novembro da ProPlay Energy, galera, onde na compra de um energético em pó, vocês ganham mais um pra poder levar pra casa aí e dar aquele pump delicioso nos seus gameplays por muito mais tempo. E vocês ainda podem aproveitar o cupom de 20% de desconto do Meia Lua, que é o MEIA LUA20. Então, acesse o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado e já aproveitem lá, cara. Não percam, porque tá demais. Então, vamos lá, pessoal. Não tem tanto tempo assim, galera, deixa eu até trocar a minha tela aqui, ó. Nós vislumbramos o trailer do nosso querido Luke, que foi apresentado aí, do Street Fighter V, como sendo o último personagem que irá aparecer nesse pacote aí, cara. E depois, Street Fighter V acabou. Já Elvis, Zé Fini, entendeu? E aí a gente vai ficar na espera do próximo Street Fighter aí. Simbora dar aquela relembrada no personagem rapidinho aí no outro trailer que eles lançaram, pra gente poder continuar aqui com as informações, ó. Vamos lá. Eu, particularmente, tá, galera? Tô bastante curioso pra poder ver o gameplay do Luke, assim, com mais detalhes e tal, igual eles têm costume de fazer nos eventos, onde eles explicam cada detalhe do personagem, os V-Triggers que ele utiliza, mostram o seu especial, os combos que ele pode fazer. Isso foi feito com cada um dos personagens dessa temporada, entendeu? E eu acho que foi bem bacana esse estilo de apresentação. Eu sei que o Luke foi um personagem que dividiu bastante as opiniões da galera, entendeu? Inclusive, lá no vídeo da Capcom, no trailer, eu vi que teve uma galera lá que deixou uns deslikes, entendeu? Porque realmente não curtiu tanto, assim, o estilo dele. Eu, igual eu falei, cara, particularmente, né, gostei pra caramba do estilo combástico que ele tem, assim, saca? E eu tô bem curioso pra poder ver um pouco mais esses golpes de longe também, mano. É, eu quero ver também o envolvimento desse cara dentro da história. Aqui a gente tem algumas informações no finalzinho, ó, falando aqui, ó, o Luke como sendo o último personagem, assim como mais alguns itens adicionais aqui que foram incluídos nesse pacote final do Street Fighter V. E aí, meus amigos, eu vou trocar a minha tela novamente aqui, ó. Nós tivemos recentemente esse tweet da Capcom aqui, ó, como vocês podem ver aí. E eu já até fiz a tradução dele aqui pra vocês, ó, que diz o seguinte, ó, Street Fighter V Fall Update está vindo na sua direção. Junte-se a nós no evento digital de Street Fighter V com uma olhada nos bastidores do personagem final da quinta temporada. Que vai acontecer no dia 23 de novembro, ou seja, na semana que vem já, às 3pm PST. Que, convertido aqui pro Brasil, pelo que eu olhei no Google, tá dando 20 horas, ou seja, 8 horas da noite. Então, rapaz, nós com certeza vamos aproveitar aí a oportunidade, que eu não vou estar no trabalho ou coisa do tipo, né? E estaremos aí ao vivo pra poder conferir todas as novidades do Luke e o que mais eles forem mostrar. Porque, assim, ele é o último personagem dessa temporada. Eles já devem aproveitar também pra poder mostrar pra nós uma data de lançamento dele. Porque deve rolar como aconteceu com outros personagens. Então, eles fazem o evento, mostram detalhes desses personagens pra gente. E, no final das contas, eles dão uma data de lançamento que não deve demorar muito pra poder acontecer, entendeu? Ele deve chegar, sim, pra nós antes do The Game Awards. E aí, uma coisa interessante que eu tava vendo, principalmente aqui nos comentários, ó. Pessoal pedindo netcode fix, entendeu? Porque, realmente, o netcode do Street Fighter V, o pouco que eu joguei recentemente, né? Em alguns momentos, pelo menos pra mim, eu acredito que pra quem joga mais, acontece mais vezes. Tem hora que é foda, mano, aguentar uma partida daquele jogo ali no online. Vou falar com vocês. Então, a galera tá curiosa também pra poder saber se, mesmo nesse final de vida do Street Fighter V, eles apresentando o último personagem e apresentando também a sua data de lançamento, se eles devem mostrar pra gente aí alguma outra atualização com base no online do Street Fighter V. Eu até penso também, galera, que além do Luke, que é o último personagem que eles vão apresentar pra gente da última temporada aí, né? Eles devem fazer mais alguns ajustes também em termos de balanceamento dos personagens. Eu acredito que eles não vão ser igual a NetherRealm ali, né? Que largou o jogo a Deus dará, deixou o negócio quebrado mesmo, sem balancear personagem nenhum, deixou a galera quebrada, deixou o crossplay em fase beta, nem arrumou isso daí. No Street Fighter, mano, o crossplay de PC e PlayStation 4 funcionava lindamente, funciona, na verdade, até hoje. Então, eu acho, acho que a Capcom deve dar, sim, uns toques finais no jogo. Claro que não deve dar pra resolver todos os problemas que o jogo tem e tudo mais assim, mas pra pelo menos deixar o jogo ali redondinho no seu final de vida, pra galera conseguir aproveitar até o último pingo de Street Fighter V ali. E seria da hora demais se eles trouxessem esse bendito, esse netcode melhorado pra gente, como sendo também um dos incrementos aí pra franquia que vai vir já no Street Fighter VI. Imaginem só, a gente já tem um netcode já da hora pra caramba, o rollback netcode, por exemplo, né? Que é muito utilizado aí em jogos como, por exemplo, o Guilty Gear, que tá utilizando e funciona muito bem. Eles trazerem isso no final da vida do Street Fighter V e já dão um gostinho pra gente do que vai ser no Street Fighter VI esse modo online. Seria da hora demais, né, pessoal? Obviamente, eles não vão mostrar nada de um Street Fighter VI ou coisa do tipo, é claro, entendeu? Eles vão deixar isso pra uma outra oportunidade, pra um evento, mas lá pra frente. E eu acredito que mesmo depois que o look for lançado, a gente ainda deve ter um pequeno hiato aí até eles mostrarem esse Street Fighter VI pra gente. A gente poderia até pensar no The Game Awards, se eles mostrarem isso. Mas aí, cara, iria ofuscar o final dessa temporada do Street Fighter V. Então isso é uma coisa que vai acontecer só no ano de 2022. Eles apresentaram o Street Fighter VI, pelo menos eu acredito, e eu acho que muitos aí concordam comigo também. Então é isso, minha gente, ó. Vamos ficar aí antenados no dia 23 de novembro. E onde vocês precisam assistir esse negócio? Com a gente aqui no Meia Lua, é claro, rapaz. A gente deve abrir uma live aqui no YouTube pra poder conferir tudo sobre o novo personagem aí, fazer a tradução ali do que eles estão falando, porque como eles fizeram com os outros dois, né? Rose, Oro, Akira, no caso três, né? Falei dois. Eles devem mostrar combos pra gente dos personagens ali, golpes, explicar cada um dos especiais, ver triggers e tudo que o personagem tem a oferecer. Então a gente vai acompanhar tudo junto aí, e também comentar em cima disso, o que a gente tá achando, se a gente tá curtindo, se a gente não tá curtindo. Então eu convido você aí agora que está assistindo a se inscrever aqui nesse canal delicioso se você não for inscrito ainda. Deixa o seu likezinho aí pra poder dar uma força pra gente também. E principalmente, galera, ativem esse sininho de notificações, senão o YouTube não manda os nossos vídeos pra vocês quando eles saírem, beleza, pessoal? E é isso. Agora eu quero saber de vocês aí, se vocês estão animados com o Luke, se vocês querem muito ver o personagem em ação, se vocês querem jogar com ele, e o que vocês pensam sobre esse final de temporada do Street Fighter 5. Além do Luke, vocês acham que vem alguma coisa a mais? Algum ajuste pro jogo? Netcode mesmo? Alguma coisa do gênero? Ou vai ser só isso mesmo? Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês aí, e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, galera. Não se esqueçam da promoção especial da ProPlay neste mês de novembro, acessando o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado, e utilizando o nosso cupom de 20% de desconto. Vamos ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, e até mais... E... Fomos, galera! Fomos, galera!